Oi, amores! Hoje eu quero mostrar pra vocês uns tapetinhos maravilhosos pra vocês se inspirar, pra vocês fazerem, pra vocês venderem bastante, tá? Vamos começar por esse daqui. Eu postei aula dele recentemente. Gente, esse é um tapete maravilhoso, olha isso. Olha que tapete lindo, muito bonito. Olha a lindeza desse tapete. Uma combinação de cor maravilhosa pra vocês. Aqui no canal já tem vlog, onde eu falo detalhe, tamanho, peso, valor de venda, e temos a aula já disponível, tá? Vou deixar o link da aula na descrição. Olha isso, gente, que lindeza. Vamos agora para o segundo tapetinho. Gente, olha esse tapete. Que lindeza esse tapete. Esse tapete eu já tenho uma aula disponível lá no outro canal, que é o canal de aula, tá? Vou deixar o link da aula dele na descrição pra vocês. Olha que lindeza, minha gente. Olha isso. Eu estou apaixonada nessa combinação de cor. Queria muito compartilhar com vocês aqui, pra vocês verem o quanto é lindo esse tapete. Olha, ele não é difícil, é bem fácil de fazer. Lá no canal vocês vão encontrar a aula da base e a aula do do tapete completinha. Olha que coisa linda. Eu amei. Muito bonito, tá? Aqui nesse tapete eu usei vermelho e amarelo. O amarelo neon ficou top demais. Então, esse é o segundo tapete. Agora, vamos para o terceiro tapetinho que eu quero mostrar pra vocês, pra que vocês façam, tá, minha gente? Lembrando que eu vou deixar todas as aulas na descrição do vídeo, certo? Gente, olha esse daqui. Que lindeza! Olha essa flor aqui, maravilhosa. Então, se você é novo aqui e ainda não viu a aula desse tapete, eu já postei aqui no canal já tem um tempinho. Então, vão lá. Faço de vocês, tá? Olha aí que maravilha esse tapete. Expirações aí pra vocês, né? Já começar a semana com os modelinhos diferentes, maravilhosos. Olha essa lindeza. Esse tapete aqui eu usei três cores. Na verdade, quatro, né? Com o mescladinho aqui. Mas aqui, ó, eu usei cru, amarelo neon e o verde água escuro. Olha que lindo esse tapete. Então, são três modelinhos aí, bem bonito, bem fácil. E nós já temos a aula aqui no canal, tá? Só esse daqui que nós temos a aula lá no outro canal. Mas eu vou deixar o link na descrição, certo? Olha que maravilha de tapete, minha gente. Olha isso. Três modelinhos, bem bonito. E aí, o que vocês acharam? Vocês gostaram? Bem rapidinho, só pra mostrar pra vocês essas três lindezas juntas, tá? E dizer a vocês que as aulas já estão todas disponíveis. Vou deixar todas linkadas na descrição do vídeo e também no primeiro comentário, tá bom? Então, é isso, minha gente. Ficam todas com Deus e tenham todos uma semana abençoada e produtiva. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.